E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós continuaremos a saga do Need for Speed, sendo que não vou continuar com aquela versão nova que eu mostrei no primeiro vídeo. Porque eu tava... Tipo assim, ocorreu vários erros naquele jogo, tá? Eu tava apostando corrida e os adversários meio que não corria. Eles ficavam parados. Eu tentei de bocado de jeito, velho, corrigir o erro. Pesquisei, não consegui achar. Aí eu não tive outra opção de voltar para a versão original. E continuar a saga assim, no jogo original. Vai estar os 32 carros aqui, não tem mais 113, tá? Tem os 32 carros, que é o padrão. E é isso. Eu vou... Como é que é? Eu vou acabar com essa introdução aqui, sei lá, esse tutorial aqui que é o... Que ele vai perder o carro, né? Eu vou acabar rapidão pra... A gente começar nossa saga já do... Já do começo, tudo de novo, né? Fazer esse o quê? É assim mesmo. Só bora. Eu vou acabar com essa introdução. O que é isso? 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 O que é?